Presidente e Partido Democrático, Engenheiro Mariana Sanami Sabino, Ronia Comitiva, Ramutu Kofeto Faluk, O Ankiak, Noma Teresto, Halo Reflexão Baloro Massacre Tahu Ben Craraz, Ia Suco Bibileu. Actividade Reflexão Baloro Massacre Tahu Ben Craraz, Halo Ia Sede Suco Bibileu, Posto Administrativo Viqueque, Município Viqueque, Quinta-feira, Semana Couto. Objetivo Reflexão Massacre Tahu Ben Craraz, Badalat Tolunur Sing Walune, Hodi Hanuin Hikas Fali, Viti Mestiran Be Militar Indonesia Sira Oho, Hamutu Kenain Walunur Singrua, Ia Tahu Ben Craraz, Ia Loran Sanulur Singhitu, Fulan Setembro, Tinan Rihung Gida Atusiat Walunur Singtolu, Sira Neem Militar Indonesia Oho, Hane Sambaladalian Laik, Ruin Nak Lekar, Isi Nam Tate Lem Olem, Ransuling Habakon Rai, Sira Makhamutu Kepununain Timur Wan Tomat, Nambil Luta Barai Danei, Kodi Defendilya Los, No Justisa, Ba Hukum Rasika, Tambane, Sirene Sakrivisi Bo Tebes, To Saran Amba Mati, Basah, Kodi Sirene Isin Satannetik Kilat Musan Inimigunian, Atukubu Timur Wan Tomat, Khetannya Direi Tu, Ba Hukum Rasika, Anesan Lider Komunitario, Kasi Fidu Sudu Biblio, Maria Odete Amaral Hateten, Di Rolos Guverno, Bele Konsider, Loran Masakre Tahubeng, Anesan Loran Nasional Lida, Tambane, Sirene Sakrivisi, Khamutu Timur Wan Barak, Maka Lakung Bida, Ia Momento Nibes, Saidit On Abah Historia, Dala Barak Tudis, Amisem Prehat Tuhu, Amin Dian, Amin Yahu Diri, Maibisa Oboran, Amin Asakimu, Amin Barak, Amin Dugio, Amin Pobudu Bileo, Amin Indugensi, Masak, Pelo Menus, Misa Iskado Bile Tau Masak, Atau Pohonitik Loran Duma, Amin Ia, Loran Mati Dian, Kaloran Wewantan Mitu, Tau Nitik Loran, Ipertang Silih Diba Amin, Durantin Ami Hatto, O Hatto, O Hatto, O Hatto, O Mati Dian, O Mati Dian, Amin Asak, Amin Sentimento, Boat, Derema Ami, Amin Bilehano, em momento de não falar que a gente derrubar os jornalistas com cinco milagros que em momento de negras acontecem quando a gente quando a gente l kinds de aparecer lá no rindo tem um ano sempre uma amiga sentimento quando a gente no momento de negras acontecem eu fui jornalista soube para a gente viz o seu nome e não é então o meu ainda não eu já eu A gente tem que fazer isso. Obrigado. que vai estar aqui no Parlamento do Brasil discutir com a sua excelência que nós vamos a minha preocupação também. A gente tem sempre amigas a lei, mas de repente a gente vai falar com a sua presidência. A gente tem que agradecer com a sua presidência. A presidência é a minha lei. A gente tem que falar com a sociedade. Então, a gente tem que falar com a sua presidência para a sua presidência. A gente tem que agradecer com a sua presidência. Presidente Partido Democrático, no atual deputado bancário democrático, Inginior Mariano Asanami Sabino, o senhor Matardes em trabalhadores, as significativas de jovens brasileiros com respeito. E nós temos que o antepas da história de trabalhadores. A gente tem que falar com a sua presidência. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.